Olá, sou o doutor Alexandre Amato, cirurgião vascular do Instituto Amato e hoje eu vou falar sobre o que pode acontecer após a escleroterapia dos vasinhos ou o que pode acontecer após a aplicação dos vasinhos. Então os vasinhos são aquelas varizes na primeira fase, então aquelas aranhas vasculares, aqueles vasos roxos que incomodam esteticamente tanto as mulheres quanto os homens. As mulheres buscam mais o tratamento estético desses vasinhos, mas ocorre também nos homens. Então ao fazer a escleroterapia, a escleroterapia nada mais é do que uma terapia que causa a esclera do vaso, então enrijecimento. Mas no final não é isso que a gente quer, a gente quer que o vasinho suma, mas é através dessa fibrose, desse enrijecimento desse vasinho. Então a gente injeta alguma substância ou utiliza uma fonte de energia alternativa, como o laser, por exemplo. Na escleroterapia tradicional, a gente injeta a glicose dentro desse vasinho, ele vai causar a destruição da primeira camada de células desse vaso, que é o endotélio, por uma hiperosmolaridade. Então a glicose é hiperosmolar, ela vai fazer o líquido de dentro da célula sair e causa a apoptose. Então a morte dessa primeira camada de células. Essa morte da primeira camada de células vai causar uma trombose nesse pequeno vaso. Sim, uma trombose, mas é uma trombose controlada, uma trombose no local que a gente precisa e necessita para que ocorra o fechamento desse vaso. Então injetado o esclerosante, que pode ser a glicose, pode ser a espuma, pode ser outras substâncias ou mesmo o laser. Com esse intuito vai causar essa pequena trombose nesse local escolhido e direcionado. Essa trombose com o passar dos dias, ela vai evoluir para dois caminhos. Ou para uma recanalização, que é quando esse vasinho ele abre novamente e essa veia não desaparece. Ou ele evolui para uma fibrose. A fibrose é como se fosse uma cicatrização desse vaso, esse vaso se fecha e deixa de existir. Então na escleroterapia a gente busca a fibrose. Mas a gente não tem como controlar isso, cada corpo reage de uma maneira diferente. Por isso que é muito difícil garantir o resultado em uma sessão. A gente sabe que aumentando o número de sessões, a gente aumenta a probabilidade de a gente atingir essa fibrose, que é o fechamento do vaso. Agora o que pode acontecer após uma escleroterapia? Essa trombose pode ser, dependendo da substância utilizada, ela pode ser um pouquinho mais do que o esperado. Causando uma pequena tromboflebite, que seria uma trombose maior em um vaso não esperado. De uma forma um pouquinho descontrolada, que vai trazer um pouquinho de incômodo. Esse trombo pode ficar dentro do vaso, causando uma inflamação. Essa inflamação pode causar dor, uma sensação de incômodo no local. Então essa tromboflebite é uma das complicações. Não é frequente, mas pode acontecer. Com algumas técnicas ela passa a ser um pouquinho mais frequente, como por exemplo na espuma, no polidocanol. É um pouquinho maior do que na glicose. Então essa tromboflebite é uma possibilidade. Agora a gente sempre busca o tratamento estético. Então que não ocorra manchas. Então a gente busca as técnicas que menos causam manchas, entre elas o laser, a glicose. São técnicas que a gente sabe que tem uma baixa probabilidade de manchar. A espuma já tem uma probabilidade maior. Então uma das consequências do tratamento escleroterápico pode ser as manchas. Uma hipercromia, uma área mais escura. Isso pode acontecer por uma reação inflamatória no local. Então desde uma própria tromboflebite ou uma reação à substância. Se ela for injetada fora do vaso, causa essa reação inflamatória. Ou pode ser também pela deposição de hemociderina, ferro na pele. A gente tem uma dificuldade enorme de absorver esse ferro. Ele fica manchado e precisa de algum tempo para sair. Existe tratamento também para isso. Não é para se desesperar. Agora, quando a gente usa esclerosantes fracos, como a glicose, por exemplo. A chance de ter uma complicação grave é muito pequena. Mas quando a gente passa a usar esclerosantes mais fortes, como o polidocanol e outros. A gente pode acabar induzindo até uma úlcera, uma pequena ferida nesse local. Por isso que tem que ser feito por mãos habilidosas do cirurgião vascular. Não é uma técnica que pode ser feita por qualquer um. É muito importante que isso seja feito por quem sabe fazer. Quem tem o treinamento para fazer. Porque potencialmente podem virar pequenas úlceras arteriais dolorosas. E que marcam, mancham e incomodam demais. Então, se tiver alguma dúvida, converse com o seu cirurgião vascular e escolha o melhor tratamento para o seu caso. Que sempre vai ser customizado. Pode não ser igual da vizinha. Pode não ser igual da amiga. O tratamento para o seu caso depende de vários fatores que têm que ser analisados em uma consulta médica. Gostou do nosso vídeo? Curta, compartilhe, assine o nosso canal e até a próxima.